Música Eu acho uma ótima iniciativa de parte do pessoal de arte e educação da casa em chamar o Charles Otto para realizar esse workshop aqui. A Barra precisa muito também na questão logística, de trazer novas coisas para as pessoas, ainda mais na Cidade das Artes, que é um processo em construção. E o Charles Otto é um ótimo educador, é um ótimo cientista de estudo, né? E traz sempre novas ideias, novas coisas, novas inovações, para que a gente possa ter o autoconhecimento, entender a criatividade, como funciona na gente e no outro. Paris, Londres, Berlim, Amsterdam, Bruxelas, Antuérpia, Madrid, Barcelona, Veneza, enfim, todos são lugares que a gente visita muitos lugares, né? Música